Três dicas que vão te ajudar muito no Minecraft Bedrock. A primeira dica é pra você conseguir se localizar. Então você coloca uma moldura aqui na frente e você tem que estar com dois mapas iguais. Você coloca o seu mapa aqui, tá vendo aquele pontinho verde? É a localização da sua casa. Quando você se distanciar bem da sua casa e precisar achar o caminho de volta, olha que beleza, tá marcado no mapa. Caso você esteja minerando e precise de uma ajudinha pra ver o que tem dentro da terra, é só usar o meu sugar box. E pra ativar ela é muito fácil, é só você ficar bem encostadinho aqui do lado, abrir ela, ela vai te empurrar um pouquinho. E não foi, peraí que eu vou tentar de novo. Tem que tentar várias vezes, até você conseguir entrar dentro da parede. Aqui, olha que beleza, eu consigo ver que tem caverna lá embaixo. Só toma cuidado que no modo sobrevivência você pode perder o ar. Caso vocês tenham uma aventura com pouca vida e apenas com blocos simples, isso pode te proteger contra um creeper. Tô o creeper chegando, coloquei o bloco na frente, só ficar agachadinho, a hora que ele explodir, o bloco vai... Ai! Viu só? Abaixou muito o meu dano! Você sabia de todas essas dicas de Minecraft? Deixa aí nos comentários, deixa o seu like e se inscreve no canal pra ver mais vídeos de Minecraft.